Logo após o assassinato, a polícia civil iniciou as investigações. Três jovens já eram suspeitos do caso e foi confirmado o envolvimento com o tráfico de drogas. Conseguimos, inclusive, três testemunhas oculares do fato, que relataram detalhes e hoje nós saímos para cumprir os mandatos de prisão. Foram quatro autores e procuramos também mandar de busca nas residências, mas infelizmente nós não encontramos as armas, mas os autores foram presos, os quatro. Ainda segundo o delegado, os suspeitos eram parceiros da vítima e agiram de forma cruel. Eles trabalhavam juntos na venda do tráfico de drogas. Parece que a vítima estava tentando vender sozinho, criar uma boca de fumo para ela, tinha criado, estava ganhando dinheiro, isso gerou uma discórdia entre o grupo. Eles estavam numa festa, houve uma discussão na festa e aparentemente eles fizeram as pazes. A vítima inocente foi voltar de carona com os autores, no meio do caminho eles pararam o veículo e desferiram cerca de 12 disparos contra a vítima, de forma cruel, uma traição, ela não estava esperando e executaram, deixaram o corpo à beira da rodovia e evadiram para a ermida. Na casa de um dos jovens foi encontrada uma arma de brinquedo e alguns deles já tem passagens por outros crimes. Música Música